A CIDADE NO BRASIL 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 Oh oh, eva dela Oh oh, eva dela Jou alivé, por tudo com a consciência Se o dedo é mal, vai fazer mal encore Se vai confiar bem, vai bem pro fré Mas se forne com a equipe Se a tini tini, faz me limizer Uma com bagagem Mas se eu exigasse, o pare se vai ter Uma com bagagem Eu te aflito meu, te guetá com o fré Uma com bagagem No tudo cê puxé, na turê puxé Vai que tu dança Só você oie Oh yeah Só no tudo, oie Vim o teça Eu te aflito meu, te guetá com o fré Vim, 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 vim 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 Já vai ser, já que o tombeu é o meu campeão, soube logo Cê saudade E a tira tira, 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 tira Uma com bagagem As que eu exigasse, o país vai ter Uma com bagagem Eu te aceito meu, tem que estar com o fre Uma com bagagem Não tudo cê buxé, não tudo cê buxé Paguei tudo, tá só Vim o teça A metta no, não fori oめ Tipouche, é sal Até o diaác歌 pro cara da faim político Sab like Tci côva bi Tê met fachê Tê met babiê Dragicou Tê met môvé O bem, o bem, o que você vai fazer Se você vai fazer um presidente que todos os seus filhos adoram Se você vai fazer um presidente que todos os filhos votam E o bom poder, se você vai gerir Se você vai fazer um contrato, você vai fazer um missionário Depis de 2000, a gente vai fazer um poder Se você vai fazer um Estado mesmo, se você vai fazer um bom Se você vai fazer um bom, não é bom E aí eu vou fazer um bom, respeito todas as lois Não é que você vai fazer um bom Primeiro, eu vou fazer um bom Com o coragem, o meu desejo Não é domínio, não é jornalizado Malgrado o viagem e sabotagem Nós vamos pegar o Pékin na ganache Nós vamos fazer um papai, nós vamos fazer um bom A Békin na ganache, a gente vai fazer um bom A Békin na ganache, a gente vai fazer um bom A Békin na ganache, a gente vai fazer um bom Existe um bom, por que você vai fazer um bom As Precisas Ch знаете que é umificación Nós já devam Nós já эксперим Nós já vemos Nós já estamos E vamos ver Nós temos Quando nósermos 待って Até Nós já temos Nós já temos Nós já vemos Conhecido Sim Não Lá, 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 lá Dibus, o meu Deus Se salta aí Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Asimdi Mi Alem! Odem! Alem a meçoteu Alem a meçoteu Alem a meçoteu Alem a meçoteu Emilio! Doctaniel! Bande a Jasta! Bande a Jasta! O Louvi Bouchou O Ele Aba Jaspéia O Fem Blava Rogel O Fem Sabade Vorel O Fem Campaio O Tare Mente Choukeli Aba. O Have Mangiel O Fem Sabadeire O Pemini OLE O Va making tense O Defensa O Fem Aba. O Fem Indi O Ele querer O Va making sense O San Aparece, em bem, no clube, faz tua guerra Entrei na posição, vem desse corpo atuar Vetei ao mesmo fundo, o braçalho, bicocha, parceiro Caravum, rabozó, rabozó, caravum, rabozó Caravum, só é acessar, compa e la finis Gégorio Gotec, Odeemilfo Allez, la mer chauteuil, mamá Allez, la mer chauteuil, mamá Allez, la mer chauteuil, mamá A CIDADE NO BRASIL 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 Parle-un-mue-ma-dien Não é isso aí, não é o homem, a gente, a família, o marrião É trabalho de bem, é o seu povo é cito